A Câmara de Vereadores elegeu ontem a nova mesa que vai comandar o Legislativo no ano que vem. Ela é presidida pelo vereador Celso Fiorese, do PSDB, tem Rodrigo Paim, do MDB, como primeiro vice-presidente, tem também Nerida Farmácia, do PP, como primeiro secretário, e Cícero Altraider, do MDB, como segundo secretário. E eu tenho o prazer de receber aqui o futuro presidente da Câmara, Celso Fiorese. Alegria em estar no programa. Boa tarde, Mirão. Alegria é minha. Com muita satisfação estou aqui. E também é uma alegria assumir a Câmara de Vereadores de Gramado. Vamos dizer que é uma responsabilidade que nós temos que ter esse desafio no próximo ano, mas com certeza com muito orgulho de estar presidindo o ano que vem, juntamente com os demais colegas, o Rodrigo Paim, como vice-presidente, também o Nerida Farmácia como primeiro secretário e o Cícero como segundo secretário. Então estamos aí para fazer um trabalho para a nossa comunidade, que é a Casa do Povo, a casa que representa a nossa comunidade. Vereador, 2022 foi marcado pela discussão e aprovação do Plano Diretor. O que você projeta para o ano que vem na sua gestão? Mirão, tivemos alguns assuntos que era para ser em 2022, mas com o Plano Diretor, que foi bastante trabalho, alguns assuntos passaram para 2023. Por exemplo, nós temos uma reforma do Plenário, que ele já está bastante desgastado, com muitos problemas. Então temos também uma, temos que fazer uma grande reforma na parte elétrica da Câmara de Vereadores, que é um prédio antigo, tem dado alguns problemas e a gente está levando de uma gestão para outra e é o momento que temos que tomar uma decisão e fazer para evitar problemas maiores. E também o teatro Elizabeth Rosenfeld, ele está sendo muito utilizado e sabe que tudo que é bastante utilizado, ele tem um desgaste. Então ali também necessita de uma reforma, de um olhar. E também tem várias demandas, troca de computadores que já estão ultrapassados. Então vamos fazer um trabalho, mas primeiramente no começo de janeiro, vamos sentar a mesa diretora com os demais colegas vereadores também, vamos ver, traçar um plano para 2023 aí e seguir um plano de trabalho para chegar no final do ano e estar concretizado. Dizer que o colega Renan Sartori, que presidiu esse ano, juntamente, eu estive na mesa diretora com ele, e eu, professor Daniel e o Cícero Altreiter, cumprimentar também o presidente Renan que está saindo agora, está entregando no final de ano, que fez também um belo trabalho junto das entidades, junto de toda a comunidade, assim, entendo que a Câmara realmente estava ali para representar a sua comunidade, está ali para representar a sua comunidade. Você foi fundamental para que a oposição tivesse o comando do Legislativo, depois de 21 anos em que o PP comandava o Legislativo. Como você projeta a relação com o Executivo no ano que vem? Mirão, eu fico muito feliz por ter essa alternância, inclusive o PT também, professor Daniel, que é uma pessoa muito qualificada, colega Renan também, muito qualificada, e presidiu muito bem a Câmara de Vereadores. Então, essa alternância, eu acredito que ela fortalece a nossa democracia. E com o Executivo, nós temos uma relação muito boa, eu tenho uma relação muito boa, e acho que cada um, no seu poder, poder Executivo, poder Legislativo, nós temos que ter muito respeito, e também acho que colaborar para que a nossa cidade, ela cada vez melhore mais. Temos muitas demandas na cidade, então, temos que estar aí também para apoiar as demandas que são positivas, que é bom para a Gramado. Nós, nesse período todo, acho que teve um projeto só que foi votado, que foi votado contra um projeto que foi na Praça Major Nicoleta, o Centro de Informações, que era para passar para a iniciativa privada, então foi votado contra para permanecer ali a nossa Central de Informações. Aquela antiga prática que havia quando um partido estava no poder, especialmente o PP, e estava na Câmara também, se falava muito assim de mandar um projeto e aprovar rapidamente, aquele projeto, era a ordem, independente de ter passado por comissões ali. Isso mudou a partir do momento em que a oposição assumiu o comando do Legislativo em 2021. Você acredita que esse clima vai continuar, tendo esse diálogo entre Executivo e Legislativo? Com certeza, Mirão, até porque hoje o presidente não decide sobre o projeto. Quem decide sobre os projetos é as comissões. Então, as comissões é que deliberam o projeto quando ele vai, quando ele tem que ter um estudo maior. Então, ele é muito debatido. E nós temos um entendimento, as procuradoras têm um entendimento, tanto da Prefeitura como da Câmara, para o projeto ser bem elaborado quando chega na Câmara, porque às vezes ele chega, chegava no passado o projeto não bem concluído, e aí é que dava os problemas. Ele voltava e ficava naquela de vai e volta. Então, ele vindo bem redondo, vamos dizer, fica mais fácil, porque daí as comissões, elas conseguem debater também em cima do projeto e o projeto passar com mais facilidade. O plano diretor é um exemplo claro disso, que ele veio do Executivo e foi aperfeiçoado no Legislativo com o apoio de assessoria. Um grande debate, um grande debate. O plano diretor é um exemplo de como as coisas têm que ser bem esclarecidas, bem debatidas, não é ser contra os projetos, é debater o projeto para fazer o que é melhor para a nossa comunidade. Nós não podemos simplesmente aprovar o projeto porque o Executivo, ele coloca e tem que ser aprovado. Não, nós temos que escutar a nossa comunidade, fazer audiências públicas para escutar a nossa comunidade. Muitas vezes a nossa comunidade é que tem a direção do projeto, não é nós nem... E a Câmara também, ela tem que ser aberta, ela tem que escutar a comunidade para conseguir debater e fazer um debate para o futuro da nossa cidade e para o bem da nossa cidade. Vereador Celso Fiorese, muito obrigado pela entrevista. Mirão, eu fico agradecido, um abraço à nossa comunidade e sempre à disposição, né? Estamos aí para trabalhar, servir a nossa comunidade. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos. E, claro, você merece o novo.